Música Vejam quantas obras, quantas realizações, vejam quantas novidades boas a Prefeitura traz para a Cidade Baixa. Vocês estão no meu coração e não é só 20 anos. Vocês nasceram no meu coração porque eu não posso jamais deixar de lembrar da relação que meu avô Antônio Carvalho amostou a vida inteira com a Cidade Baixa.